A diretoria do Sindicato Rural vem a público informar que iremos fazer o lançamento da Expo Brasil 2024 no próximo dia 7 de maio. Iremos fazer um evento lá no Viola, um evento fechado a todos os parceiros da Expo Brasil, a todos os associados, a todos os colaboradores que fazem esse grande evento. Então, a população de Paraíso, todo o Vale do Araguaia pode contar que a Expo Brasil 2024 será a melhor de todos os tempos, será um formato diferente. Temos o apoio do governo do estado de Tocantins, temos o apoio dos empresários de Paraíso, do Vale do Araguaia. Então, iremos realizar um mega evento, a melhor feira, a melhor exposição agropecuária de todos os tempos aqui em Paraíso. Conte com toda a diretoria que está empenhada em busca do melhor para Paraíso. A diretoria do Sindicato Rural, de mãos dadas, em busca da melhor... Ei, Valda Rio!